E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de Final Fantasy VIII. Tudo beleza com vocês? Vamos continuar nossa aventura? E é o seguinte galera, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu tive que dar uma pesquisada aqui pra passar o Castelo da Ultimência e é interessante agora maximizarmos os nossos status. Eu não vou fazer isso de maneira muito apelativa, pois eu acho que fica um pouquinho sem graça, mas é a opção de cada um. Eu particularmente não gosto de ficar tão apelativo, mas também nada contra com quem gosta. E é o seguinte, vocês viram que entrando ali, nós voltamos aqui pro mapa e dá pra gente recuperar Ragnarok agora galera. Vamos fazer o seguinte? Bom, coloquei o encontro 9 aqui e vamos fazer o seguinte ó. Entramos nesta floresta. Nós estamos sem a nave Ragnarok e sem a Garden. Dá pra gente pegar um Chocobo galera, vamos tentar entrar por aqui. Vamos chegar naquela parte onde nós fizemos a quest do Chocobo e lá nós podemos usá-lo como carona. Vamos procurar aqui a floresta dos Chocobos, eu acho que fica nesta direção. Beleza, aqui está. Vamos entrar aqui. Aqui nós podemos pegar mais um Gissel Greens. Beleza. Vamos falar aqui. E agora pegamos o Chocobo. Perfeito, com o Chocobo em mãos, vamos sair daqui. Vamos lá. Isso tudo galera, pra gente voltar pra Ragnarok. Porque agora é um momento bem chave do jogo e nós podemos dar uma maximizada nos status. Vamos pela praia aqui ó. Nosso objetivo é chegar lá pra parte de baixo. Inclusive agora, dentro da Ragnarok, os membros do grupo CC estão lá. E eles jogam as cartas nível 10. Ou seja, a carta dos heróis. Do Zell, do Irvine, do nosso querido Squall. Enfim. E essas cartas permitem nós ganharmos itens bons. Inclusive pra maximizar os status. E é mais ou menos por aí que vamos seguir. Eu não vou fazer isso de forma tão apelativa, como eu já disse. Mas eu vou fazer de uma forma que dê pra gente passar pelo Castelo da Ultimência. Pois é bem complicado, viu? Já estamos chegando. A Ragnarok tá bem aqui ó. Certo, vamos voltar pra esquerda. Opa. Aí, agora sim. Aqui é onde nós upamos o AP com o Cactus. É exatamente ali onde vamos sair. Vamos por aqui ó. Aqui é aquele macetezinho que nós temos. Ali pra esquerda é uma floresta do Chocobus. E aqui é onde nós upamos com os Cactuar. E a Ragnarok está aqui ó. Beleza. E vamos entrar nela. Perfeito. Recuperamos a Ragnarok. E agora é o seguinte. Eu vou mostrar um negócio aqui ó. Inclusive tem outras entradas galera. Vocês viram que indo pro Castelo da Ultimência existiam três entradas. E cada hora que você sai de uma porta ali, você sai em um lugar diferente aqui no mapa. Beleza? Eu quero mostrar uma coisa aqui que vai ser bem importante. Vamos nesta direção. Nesta ilha aqui galera. Quer ver ó. Vou pousar a Ragnarok. Se vocês ficarem andando aqui no cantinho. E apertando X ou A. Vocês encontram magias poderosíssimas. Vamos colocar pro Squall. Vamos continuar aqui ó. Só magia top. Beleza? Vamos pegar mais alguma aqui. Algumas das melhores magias do jogo estão aqui. Perfeito. Então galera. Peguem todas as magias possíveis aqui até completar 100. Beleza? Vamos entrar na Ragnarok. Squall, o que estes? Chu! Ah, como estou feliz em te ver Squall. Eu queria que você jogasse cartas com os membros do grupo CC. E quando eu cheguei aqui, não havia ninguém. E então começou a maior agitação. O que está acontecendo? Isso tudo é por causa daquela tal de feiticeira Ultimacia? Sim, a compressão do tempo está começando. Nós devemos encontrar Ultimacia antes que ela comece a comprimir o tempo. Aqui neste mundo. Hum, parece bem sério. Vão lá arrasar com ela. Ah, Squall, já que os membros do grupo CC estão todos aqui. Por que você não joga umas partidas com a gente? Todos nós aprendemos regras de diferentes partes do mundo. E que estes, quero dizer. O mestre das cartas, rei, jogará na câmara de ar. Claro, certamente. Beleza, então aqui já deu esse aviso. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar as magias lá que estão faltando. Vou fazer também alguns upgrades nos personagens. E já já eu volto fazendo um resumo de tudo que foi feito. Beleza? Inclusive fazendo aí as melhores junções com os GFs. Para maximizar ao máximo. Sem ficar de forma tão apelativa. Beleza, galera? Por enquanto é isso. E já já eu volto explicando tudo certinho. Dois mil anos depois. Bom, galera. Peguei algumas magias aqui. Dei um belo upgrade nos nossos personagens. E agora eu preciso fazer mais algumas coisas. Vamos aqui para a parte de cima. Vamos virar o globo. E aqui nessa parte direita do mapa. Nós temos uma outra ilha que tem basicamente a mesma função. Ou seja, dá para você ganhar uma bela experiência com monstros aqui. E também pegar magias. Vamos apertando X aqui. Ou A do controle do Xbox. E vamos encontrar algumas magias. Encontramos a última. Continuando. Holy. Essa daqui eu já peguei o máximo. Meteor. Beleza? Então essa daqui é uma outra ilha. Agora é o seguinte. Tem mais uma coisa que eu preciso dizer. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui as junções. Vamos começar pelo Squall, galera. Vamos fazer um apanhado geral sobre os status do Squall. Vamos lá. Eu selecionei os seguintes GFs para ser do Squall. Shiva, Diablos, Duntrain, Pandemona e Bahamur. Eu dei uma pesquisadinha na internet. Fiz algumas anotações. E cheguei à conclusão que esse daqui é um grupo bem equilibrado para o Squall. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos em magias. É interessante seguir essa sequência aqui. Eu coloquei em HP Full Life, em Strange Meteor, em Vitalidade Multidal, em Mag Holy, em Spirit eu coloquei Curaga, Speed, Haste, Evasion ainda não abriu, Hit, Triple e Luck ainda não abriu. Vamos para a esquerda. Aqui no elemento de ataque eu deixei Tundaga, mas isso daqui nós vamos alterar conforme o inimigo. Aqui eu coloquei Bio, Shell, Flurry e Ultima. Ultima aqui, galera, porque faz uma diferença absurda. As magias que iriam causar dano em você vão curar. Então é bem interessante. Beleza? Tudo isso daqui é para defesa elemental. Aqui os atributos específicos. No caso, se você bater, você pode causar Sleep. Certo? Isso daqui é interessante você colocar diferente em cada personagem. Em um Sleep, outro Blind e assim por diante. Aqui eu coloquei Esuna, Confuse, Berserk e Pain. Beleza? Todos os personagens estão iguais, com exceção de Sleep e Tundaga, que você pode alterar conforme a necessidade da batalha. Beleza? Eu acho que aqui está bem claro. Vocês podem dar uma pausada no vídeo para arrumar isso daí. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos para o Zéu. Mesma coisa. Está igualzinho do Squall. Com exceção que aqui já tem Evasion e Lucky. No Evasion eu coloquei Tornado e em Lucky Aura. Beleza? Aqui eu coloquei Tundaga, Bio, Shell, Flurry e Ultima. Mesmo esquema. Notem que aqui é um pouquinho mais fraco que o Squall. No caso ele vai absorver magia só de um ali. Mas mesmo assim ele tem uma resistência boa. Aqui ainda não tem. Aqui eu coloquei Esuna, Confuse, Berserk e Pain. Perfeito. Agora a Kistis. Mesmo esquema. Só que Lucky que ainda não tem. Aqui também falta abrir. Isso daqui eu vou fazer também, galera. Só estou mostrando um apanhado geral. E aqui ainda falta abrir. Beleza. Vamos voltar para o Squall então e fazer tudo o que precisa ser feito nele. Vamos lá. Primeiro de tudo, galera. Habilidades. Deixa eu achar aqui. Call Shop. Veterinário de estar. Comprar. Amnésia Greens. Compra tudo o que você pode aí. Você já deve ter um bom dinheiro, então pode comprar. Vamos em Itens. Vamos aqui em Amnésia Greens. Deixa eu achar. Aqui. E vamos começar pelo seguinte GF. Vamos para Shiva. Isso tudo que eu vou fazer, galera, é só para o Squall. Depois eu passo para um dano mágico, que poderia ser Rinoa, Kirstis ou Self. Beleza. É bem específico isso daqui. O jogo permite você ter três tipos de personagens. O Squall, que não dá para você mudar. Um curador ou um mago ou um healer, como quiserem. E um lutador, um fighter, uma pessoa que é mais voltada a dano físico. Que seria o Irvine ou o Zell. Beleza. Então tem três tipos. Porque os GFs já são voltados para esses tipos de dano. Beleza. Então vamos começar com o Squall e depois eu passo para os outros. Shiva, Amnésia Greens. Nós vamos esquecer uma habilidade da Shiva. Sim, nós podemos esquecer habilidades e aprender outras. Eu vou tirar essa daqui. SPR 20% e VIT 20%. Beleza. Agora é bem importante. Eu vou aqui em Itens. Eu já estou aqui, na verdade. Eu preciso achar um item específico aqui. Bom, galera. Nós precisamos desse item aqui, ó. Até demorei um pouquinho para encontrar. Esse item nós ganhamos naquela quest do Pupu. Beleza. Então vocês já devem ter um aí. Vamos usar na Shiva. Beleza. Temos outro para usar aqui. Lucky J. Esse daqui, se eu não me engano, nós fizemos na quest do Obel Lake. Se eu não me engano, no finalzinho da quest nós ganhamos esse item aqui. Tem outra maneira de fazer esse item. Sem Curse Spike. Vai em 2RF. Faz um Dark Matter. Vai em GL, ABL, Média, RF. E faz um Luke J. É bem trabalhoso. Eu falo a verdade para você. Eu nem sei se vale a pena. Beleza. Eu vou usar aqui na Shiva. E aprendemos. Beleza. Olha o que acontece daí. Vamos aqui em Junções. Squall. Magias. E olha só o que aconteceu. Notaram isso? Já abriu aqui os dois status que nós não tínhamos. Isso daqui é bem importante. Aqui nós vamos colocar Tornado. E em Lucky nós vamos colocar Aura. Beleza. Perfeito. Vamos continuar aqui. Itens. Amnesia Greens. Agora nós vamos para o próximo GF que vamos colocar mais algumas coisinhas. Vamos para o Diablos. Cadê o Diablos? Aqui. Perfeito. Aqui nós vamos perder a habilidade Ability vezes 3. Aqui é importante fazer uma consideração, galera. Na verdade nós vamos perder essa habilidade. Deixa eu voltar aqui. GFs. Barra Mu. Ele já tem Ability vezes 4. Perfeito. Então é interessante perder porque nós não vamos usar essa habilidade. Então vamos em Itens. Amnesia Greens. Diablos. Diablos. Ability vezes 3. Pode perder. Perfeito. Nós vamos precisar perder outra aqui porque abriu HP 20%. Então pode ser 20% e 20%. Ainda não. Vamos perder mais uma. Mag 20%. Agora abriu dois espaços. Perfeito. Na verdade o GF tem mais habilidades do que cabe. Então quando você perde uma, já pode aparecer outra aqui. Beleza. Vamos fazer o seguinte então. No Diablos nós vamos aprender Auto Reflect. E para conseguir esse item nós precisamos vir em Card Mode. Vamos aqui na página 9. Carta do Carbunco. Glow Cortens. É esse item que nós precisamos. Como que vocês fazem galera? Vocês fazem Card Mode e depois vocês podem recuperar essa carta na Ragnarok. Está cheio de membros do grupo CC ali. E eles devolvem essa carta para você com muita facilidade. Beleza. Vamos vir aqui. Itens. Vamos achar aqui o item que eu falei. Aqui. Auto Reflect. Diablos. Perfeito. Matamos o Diablos. No Doom Train nós não vamos fazer nada. Vamos para Pandemona. Amnesia Greens. Pandemona. Cadê? Aqui. Aqui nós vamos perder STR 20%. Pode ser outra coisa também galera. Vite. Entendeu? Eu estou tirando isso daqui porque eu sei que já tem outros GFs e não vai fazer muita diferença. Aqui nós vamos aprender Auto Reist. Para fazer Auto Reist vamos aqui. Card Mode. A carta do Kiros. Faz 3 Accelerators. Então você perde uma vez e você já faz para todos os personagens. Beleza. Vamos lá. Itens. Accelerator. Na Pandemona. Espera aí. Eu acho que está faltando uma habilidade para a gente deletar ali. Minha Z Greens. Eu acho que ela deve ter prendido outra. É. Então vamos perder vitalidade. Agora abrir um slot. Vamos voltar aqui. Itens. Accelerator. Pandemona. Agora deu. Perfeito. Vamos para o Bahamu agora. Amnesia Greens. Bahamu. Cadê o Bahamu? Aqui. Vamos perder aqui. Cadê? Cadê, 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 cadê? Na verdade eu acho que não precisa perder, galera. Na verdade, galera, nós vamos perder isso daqui, ó. Na verdade nem está upado ainda. Mas como que eu vou dizer para vocês? Você gasta uma magia usando o Double. E tem outra habilidade que eu vou aprender aqui. Você gasta uma magia usando o Triple. Então é bem melhor. Perfeito? Agora vamos colocar o seguinte item. Three Stars. Para aprender. Expand vezes três. Esse item é o seguinte. Vamos aqui em habilidades. Card Mode. Carta do Squall. Um refina, três Three Stars. Perfeito. Itens. Vamos achar aqui. Three Stars. Aqui. E vamos nos colocar no Bahamu. Beleza? Então nós tiramos a magia de Double, que usava só uma magia. E agora podemos usar Triple com apenas uma magia. Deu para entender, galera? Por exemplo, antigamente você usava três Tundagas. Se você estivesse sob o efeito de Triple. E hoje você, com o efeito de Triple, usa só uma Tundaga. E dá três Tundagas. Deu para entender, galera? Agora é o seguinte. Terminamos a parte do Squall, galera. Terminamos. Vamos para o primeiro membro, que é o mago, curador, healer, suporte. Que é a nossa querida Kirstis. Beleza? Aqui nós vamos em Amnésia Greens. Nós vamos perder a habilidade da Siren. Que vai ser Mag 20%. Isso aqui tudo, galera. Nós temos em outros GFs. 20% e 40%. E nós vamos colocar Auto Shell. Para pegar Auto Shell, nós vamos aqui. Card Mode. É a carta do Alexander, se eu não me engano. Cadê a carta do Alexander? Aqui. Moon Curtains. É esse aqui mesmo. Vamos em Itens. Aqui. E vamos colocar na Siren. Aprendemos Auto Shell nela. E tem mais uma coisa que eu preciso aprender aqui. Que é o Element x 4. Para isso, nós precisamos do Element Guard. Habilidades. Card Mode. Carta da Self. Um refina 3 Element Guard. Beleza? Eu já fiz tudo isso daqui para economizar tempo. Como eu disse, recuperem as cartas na Ragnarok com os membros do Grupo CC. Beleza? Vamos aqui. Element Guard. Aqui. E vamos pôr na Siren. Perfeito. Terminamos a Siren. Agora vamos para o Brothers. Cadê a Amnésia Greens? Aqui. Brothers. Vamos tirar HP 20% e 40%. Vamos deixar só HP 80% ali. Beleza. Aqui nós vamos aprender o seguinte. ST Death x 4. Para isso, nós precisamos do Status Guard. Que vem do Doom Train. Vamos lá. Habilidades. Card Mode. Doom Train. Cadê o Doom Train? Aqui. Beleza? Itens. Status Guard. Vamos achar aqui. Aqui embaixo. Status Guard. Vamos colocar aqui nos Brothers. Cadê os Brothers? Aqui. Perfeito. E também vamos colocar Auto Race, galera. Auto Race, para quem não sabe, é a carta do Kyros. Cadê o Accelerator? Aqui. Está faltando perder uma habilidade lá. Amnésia Greens. Brothers. Vamos perder aqui 20% e 20%. Pronto. Accelerator. Brothers. Beleza. Essa parte aqui nós terminamos. Agora vamos para o Carbunco. Vamos lá, meu amigo Carbunco. Amnésia Greens. Aqui nós vamos perder a Ability vezes 3. Cadê o Carbunco? Aqui é bem importante, galera. Ability vezes 3. Se vocês tiverem pelo menos uma Rosetta Stone que nós pegamos lá na prisão, vai ser interessante fazer isso daqui. Caso contrário, percam outras habilidades aqui. HP 20%, 20% e 20%. Beleza? Porque é o seguinte, eu peguei uma lá, o nosso Bahamu já tem Ability vezes 4, então um personagem já fechou essa parte de Ability vezes 4. Certo? A Rosetta Stone é um item bem difícil, tem algumas maneiras de pegar ela, mas é bem complicado. Então é o seguinte, se vocês pegaram uma, o Bahamu já tem um, então vocês já tem dois membros com Ability vezes 4. E no castelo da Ultimacea nós vamos pegar outra Rosetta Stone. Então aí vai fechar os três. Beleza? Então se vocês não pegaram, deixem esse Ability vezes 3 aí, apesar que deve ter outros GFs que tem esse item. Eu tenho uma Rosetta Stone aqui que eu peguei lá na prisão, então não vai ser problema. E tem uma outra maneira de pegar também. É com Dark Matter, você faz outras coisinhas e chega especificamente a Rosetta Stone. Já já eu ensino isso daí. Ah, e tem outra também que é na lojinha de Star, lá se você ficar entrando e saindo de uma loja, uma hora você ganha uma Rosetta Stone. Mas é bem trabalhoso. Vamos lá então. Onde eu estava mesmo, vou perder isso daqui. E vou perder também HP. 20% aqui embaixo. Já abri um slotzinho. Eu vou tirar mais um aqui que é 20%, 20%. Aí, dois slots. Perfeito. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar a Rosetta Stone. Aqui ó, esse item é bem chato de fazer, vocês não tem noção. É muito trabalhoso galera, muito trabalhoso mesmo. Vamos colocar aqui um Carbuncle. Perfeito. Perfeito. E vamos colocar mais uma coisa aqui. Que é o Lucky J Scroll. Esse daqui, eu já usei no Squall. Não tem tanta necessidade galera. É um item bem chato de fazer. Esse daqui eu vou ficar devendo, mas vocês podem fazer também. É da seguinte forma. Vocês pegam sem Curse Spike, 2RF, Dark Matter, GL, ABL, MediRF. E aí vocês fazem um Lucky J Scroll. É um pouquinho de frescura. Vocês podem fazer? Podem. Mas é bem trabalhoso. Esse daqui eu vou ficar devendo, eu não vou fazer. Mas, outra opção. No Squall, o gatilho dele já ativa o ataque crítico. Nós precisamos de Lucky para dar o ataque crítico. Então, seria interessante vocês colocarem aqui e não no Squall. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar então. Esse eu vou ficar devendo. Sem problemas. Agora vamos para o Leviatã. Amnésia Greens. Leviatã. Vamos tirar Espírito 20%. Ainda não abriu o espacinho aqui. Vamos tirar Vite 20%. Agora sim, abriu um espacinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar Autoshell aqui. Autoshell é da carta do Alexander. Card Mode. Alexander. Aqui, ó. Itens. Aqui. No Leviatã. Perfeito. Aprendemos Autoshell. No Tomberry nós não vamos fazer nada. No Eden também não. E nós vamos encerrar esse membro 2 aqui, que é o Mago, ou Healer, ou Suporte, como quiserem. E agora nós vamos para o lutador, que é o Zell ou Irvine. Então vamos fazer o seguinte. Vamos mexer no Quesa Coach primeiro. Eu estou seguindo uma listinha aqui, galera, que eu fiz. O Quesa Coach vai perder Mag 20%. Cadê? Aqui. Esse e esse. Abriu um espacinho aqui. E nós vamos aprender Autoshell. Autoshell eu acabei de explicar. É da carta do Alexander. Então vamos aqui. Autoshell. Aqui. O Quesa Coach. Perfeito. Agora nós vamos para o Ifrit. Amnesia Greens. Aqui. Vamos no Ifrit. Vamos perder o seguinte. Força 20%. Vite 20%. Nós precisamos de um slot. E já apareceu aqui. E nós vamos aprender Autoreflet. Vamos lá. Autoreflet. É da carta do Carbuncle, galera. Vamos mostrar novamente. Essa parte é bem complicada. Então eu estou tentando fazer da melhor maneira possível. Uma carta do Carbuncle. Faz 3 Glow Cortens. Itens... T. Aqui. Vamos colocar no Ifrit. Beleza. Matamos o Ifrit. Alexander. Amnesia Greens. Alexander. Vamos tirar aqui. Spirit 20%. Já vai abrir um espaço. E vocês tirariam também a Ability vezes 3. Se vocês tivessem a Rosetta Stone. Então por enquanto deixa isso daqui. Tira só aquele outro ali. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar Autoprotect. E esse daqui é um pouquinho mais complicado de fazer. É o seguinte. Vamos lá. Abilidades. Card Mode. Cadê o Minotauro? Aqui. Nós precisamos perder duas vezes a carta do Minotauro. Na verdade não é perder. Você faz Card Mode. Perde ela. Recupera. Perde de novo para fazer um Autoprotect. Depois que nós fizermos Card Mode duas vezes. Nós vamos aqui. Nessa habilidade. GF, ABL, Média, RF. E aí vai aparecer o item aqui. É da Mantine se eu não me engano. Aqui. Você faz um Steel Curtain. Fiz. Perfeito? É desse jeito que você faz o item Steel Curtain para fazer o Autoprotect. Então vamos em Itens. Vamos ver aqui onde eu coloquei. Steel Curtain. Aprende Autoprotect. Beleza, galera. Isso daqui é um pouquinho mais complicado, mas também não é nada assustador. E vamos colocar no Alexander. Beleza. Agora vamos para o Cerberus. Vamos lá. Menezer Greens. Cerberus. Cadê o Cerberus? Aqui. Podemos desaprender essa habilidade aqui, galera. Porque nós já temos no Alexander. Beleza? Ou você pode perder isso daqui também que não vai fazer diferença nenhuma. Aí. Abrimos um espaço. Eu vou tirar essa outra aqui também. Cadê? Habilite vezes 3. Nós já temos no outro GF nosso ali. Abriu dois espaços. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar Ability vezes 4. Que vocês poderiam fazer com a Rosetta Stone. Esse daqui eu vou deixar para fazer depois. Que eu pegar a Rosetta Stone no castelo da Ultimacia. E também podemos colocar Expand vezes 3. Eu já vou deixar esse espacinho aqui, né? Para prendermos a Rosetta Stone. E vamos aqui. Cadê? Cadê? Cadê o Three Stars? Three Stars. Los Cerberos. Perfeito. Para fazer esse item aqui eu vou ensinar novamente. Card Mode na carta do Squaw. Beleza, galera. Eu acho que está tudo bem claro aqui. Pelo menos a minha listinha eu terminei. E vamos em Junções. Zéu. Aqui. Magias. Está tudo certo aqui, ó. Esse daqui que eu não sei porquê que não está aparecendo. Depois eu dou uma olhadinha ali. Perfeito. Squaw. Junções. Magias. Está tudo certo. Vamos agora aqui na Kistis. Junções. Magias. Tem um Lucky aqui que eu falei que vocês podem fazer. Mas é bem demorado. Agora abriu outro espaço aqui, ó. Para a gente colocar. Então vamos aproveitar e fazer isso daqui. Deixa eu abrir a minha listinha aqui novamente. Só um segundo. São muitas anotações, galera. Vocês não têm ideia. Certo. Tundaga. Bio Shell. Flurry. Deixa eu achar Flurry aqui. E Ultima. Olha só a defesa. Como sobe. Beleza. Vamos à esquerda. Blind. Esuna. Confuse. Berserk. Berserk. E por último, Pen. Deixa eu ver se eu tenho Pen aqui na nossa querida Kistis. Não tem Pen aqui. Vamos passar de outro personagem. Eu acho que o Squaw tem. Vamos trocar aqui. Tem só 10. O Zell deve ter mais. Trocar. Aqui. Para Kistis. Dividir. Pode pegar uma metade. Aí vai. Certo. Galera. Dá para fazer isso daqui de forma bem mais ampla. Você pode aumentar os status aqui de formas absurdas. A força ali de 255. Você pode colocar vitalidade de 255. Olha. Fica apelação pura. Dá para vocês fazerem isso. Só que é muito trabalhoso. Tipo. Demora 20, 30 horas. Só para fazer isso. Fica a critério de cada um. Dá para fazer. E tem tutoriais na internet aí que ensinam bem fácil como se faz isso. Só que é bem demorado. Beleza. Vamos voltar aqui. Junções. Kistis. Vamos lá. Aqui. Pen. Certo galera. Eu fiz de uma forma aqui rápida. Para não dar tanto trabalho. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa. Pausem o vídeo. Voltem. E tentem deixar mais ou menos dessa forma aqui. Porque o castelo da Ultimacia é um pouquinho complicado. Beleza galera. O próximo episódio nós vamos direto para o final do jogo. Tem o castelo da Ultimacia. E depois o final do game. Beleza. Então conto com vocês lá. Um forte abraço. Valeu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.